Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma receita de novo, né? Que é um bolo de milho verde feito na palha. Então, eu peguei essa receita na internet, né? Mas foi uma indicação de uma amiga nossa, Adriana, que fez esse bolo e me deu muita vontade de comer, gente. E, então, vou mostrar pra vocês a receitinha passo a passo. Deu super certo, eu espero que dê certo aí pra vocês também. Porque eu tô gravando essa introdução depois, né? Pra poder colocar aqui no vídeo pra vocês. É uma receita maravilhosa. Pra você que gosta de milho, de coco, né? Que vai o leite de coco. É uma receita muito boa. Vou deixar os ingredientes todos aqui abaixo na descrição. E também vou falar todos eles aqui no início da receita. Então, desde já, se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita pra se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo que rola por aqui. Então, bora começar esse vídeo. Gente, esses são os ingredientes que a gente vai precisar pro bolo, tá? Vou deixar tudo aí na descrição, mas eu vou falar bem rapidinho o que eu vou usar. Uma colher de fermento. Um vidrinho deste leite de coco. Tem que ser de 200ml, pelo que eu vou aceitar. Quatro ovos. O liquidificador pra gente poder bater. Meia xícara de fubá. Mais ou menos umas seis espigas de milho. Meia xícara de óleo. E uma xícara de açúcar. E aqui a nossa forma, que eu já passei até um óleo nela. E eu vou mostrar também pra vocês aqui a palha, que eu já cozinhei. Cozinhei, ferventei. Porque você tem que ferventar ela pra ela não rachar na hora de colocar aqui na forma. Então, eu já vou começar ajeitando aqui a forma, que aí já fica prontinha. E depois eu venho bater o bolo com vocês. Então, aqui no liquidificador eu vou colocar o milho. Vou colocar também o óleo. Meia xícara de óleo. O açúcar. Os ovos. O fubá. E um vidrinho de leite de coco. Agora eu vou tampar aqui. E a gente vai levar pra bater. Por pelo menos uns cinco minutos. Enquanto o bolo vai batendo, gente, eu vou colocando as palhas aqui, ó. Vamos ver se dá certo. E aí você vai colocando ela uma em cima da outra, assim. Tá prontinha a nossa forma. Agora é só finalizar a massa e colocar ela aqui. A massa ficou pronta. Agora é só colocar aqui o fermento, que eu não coloquei lá junto, tá? Eu gosto de mexer sempre o fermento do bolo, assim, na mão mesmo. Então, aqui na nossa forma, a gente vai colocar a massa. Bolo prontinho. Na verdade, a massa, né? E agora é só levar pro forno. Eu vou colocar ele a 180 graus por mais ou menos uns 45 a 50 minutos. Gente, ficou prontinho o bolo. E olha que coisa mais linda. E se vocês pudessem ver o cheiro que tá aqui de milho verde com palha... Nossa, uma delícia. De verdade. Olha. Vou tirar um pedacinho, assim que ele esfriar um pouco. Na verdade, eu quero ver se eu desenformo ele, né? Vamos ver se vai dar certo. E eu tiro um pedacinho pra mostrar. Mas olha que lindo. É, eu tiro um tempo. E tem um pedacinho pra mostrar o que é que é um pedacinho pra mostrar. E assim ficou pronto. E eu, é claro, já vou aproveitar pra experimentar aqui junto com vocês, né? Ficou incrível. Já até provei um pedaço. Gente, muito bom. Muito gostoso. Bem, assim, sutil o doce do bolo, sabe? Então até se vocês quiserem, pode colocar mais açúcar aí. E ficou, assim, muito bom. Mas eu, Adriana, sou suspeita pra falar, né? Porque eu gosto muito das coisas de milho, bolo de milho, tudo de milho. Então, Adriana, muito obrigada pela sua ideia de bolo, que eu já quis fazer, trazer aqui pro canal. Então, vou aproveitar as oportunidades pra falar pra você que quer ver alguma coisa aqui no canal, alguma receita, algum tipo de vídeo. Coloca aqui nos comentários, tá? Eu espero que vocês consigam fazer esse bolo e que dê certo. Se vocês fizerem, vem aqui me contar, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E esse foi o vídeo de hoje.